Hoje voltamos no FIFA 19 para ver como era a jornada, lembrando que a jornada 3 aqui chegou no seu final no FIFA 19, então vamos lá, dá até pra continuar porque eu lembro que eu fiz minha carreira quando eu gravei pro canal aqui no Xbox, tô gravando no Xbox, mas a gente vai de fato começar a jornada pra ver como era o início da jornada no FIFA 19, o final da jornada né, o último episódio da jornada, vamos dizer assim. Então ó, dados salvos não, diálogo em português, legenda sim, e vamos avançando aqui com o Alex Hunter que já começa padrão com 80 de classificação geral, vocês viram ali, rapaziada não se esqueça hein, tamo fazendo série do rumo, vai sair hoje às 6 horas. Anteriormente em A Jornada... Você sabe que é muito diferente jogar por diversão e ser profissional. Olha ele aí, só 17 anos e já conseguiu mais do que muita gente na carreira inteira, tô pronto, vamos lá. Aí tem um cara que gosta de jogar futebol. Uma recapitulação né, pra lembrar aí que aconteceu no episódio 1 e no episódio 2, temporada 1 e temporada 2. Hunter foi visto hoje com uma camisa do Real Madrid. Não foi isso que aconteceu em uma bola nas costas. Moico! Você colocou minha carreira em jogo pra voltar pro mercado. Não foi bem assim. E como foi então? Alex, isso pode ser bom, você pode ser o novo astro da MLS. É a chance de começar de novo, filho. Nossa, é verdade né, ele vai pra MLS. Tinha esquecido. Henry, Henry. Caraca mano, Cristiano Ronaldo né. E a gente achando que eles iam jogar juntos, mas o que aconteceu foi que naquele ano o Cristiano Ronaldo foi pra Juventus. Triste demais pô. Nossa, mano, tinha esquecido completamente dessa história. Cara, veja só quem voltou da Cidade dos Anjos. Todo mundo em cima de mim, esperando que eu seja o próximo Alex Hunter. É hora de parar de tentar fazer todo mundo rir e começar a ganhar algum respeito. Hum, chãozinho de orelha hein. Um time grande da Europa interessado em você. Atlético, PSG, Bayern. Alex, sou Beatriz Vila Nova. Gostaria de falar com você sobre o seu futuro como jogador, como pessoa e como ídolo. E nossa, é verdade mano. Tem esse jogo aí simulando uma partida antiga de futebol do vô do Hunter, se eu não me engano né. Cara, isso ficou bem da hora. Ficou bem da hora mesmo. Eu lembro na época todo mundo falava disso mano. Caraca mano, que da hora que eles botaram isso na história. Bom jogo pra você, vai ser. O vô do Walker? Tô louco mano, ô lodo. Goleiro ali. Dando instruções. E o pau torando no campo né mano. Gramado padrão FIFA da época. Que era mais lodo que Gramado. Ele pegou. Mano, e a bola né cara. Bola bem legal. Não lembrava também disso, que ele tava pra fazer o centésimo gol dele mano. Toma. Ah moleque, fala dele. Fala, o centésimo veio como? Rapaz do céu. Cara, é muito da hora né. Isso que eles botaram nesse... Nessa jornada, na terceira temporada. Esse primeiro jogo aqui, um jogo antigo. Muito legal velho. Os gráficos também. Pô, foi a 19 já tinha um gráfico bem legal. Mas tudo... Tipo assim... Essa simulação que eles fizeram de um jogo antigo ficou legal. Gramado com bastante lodo. O estilo do estádio também. Olha só a muretinha. Diferente que a gente tem. Não tem... Paca de publicidade né. E até tem um filtro na tela assim. Que simula como se estivesse assistindo uma TV antiga. Cara, sensacional tá. Sensacional. Vamos tentar fazer mais um golzinho. Ai, passei errado. Não quero tomar gol pra eles não mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Marca em cima. Isso, deixa jogar não. Deixa jogar não, aqui não. Time do Walker, nem pensar. Descantei. Tirou mal, mas deu certo. Cara, não tem o campinho pra eu ver o time né. Que nervoso. Boa bola. Ai, era por cima. É uma deixadinha bonita. Fala dele, ó. Time habilidoso, pô. Wilson. Ah. De vez em na bola dominou e... Boa, boa, boa. Pelada né mano. Tá rolando aquela peladinha. Nossa senhora. A gente não consegue trocar 10 passos. Sei lá, 5 passos já dá ruim. Uma verdadeira pelada de antigamente. Premier League era assim, ó. Nesse estilo. Vocês estão acostumados a ver a Premier League hoje em dia com De Bruyne, Haaland e vários outros bons jogadores. Na época eram essas peladas assim mano. Gramado desses... Bem desse jeito. Ó, vai passar no meio. Boa bola. Não deu. No caso não a Premier League porque não tinha Premier League né. Campeonato inglês da época. Sei lá. Alguma coisa do tipo. Cruzamento. Boa. Não quero tomar gol pra eles. Mas tá difícil. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pegou meu goleiro. Ai o Hunter. Caramba, mano. Os caras são muito quadrados pra driblar. Ai, ai, ai. Não, borra. Meu goleiro tá salvando. Caramba, velho. Descanteio. Tem ninguém na área. Só o Hunter tá lá na frente. Boa. Bom. Terminou empatado, né. Pelo menos não perdemos. Não sei se dava pra perder também. Mas tá aí o homem, ó. Jim Hunter meteu seu centésimo gol e foi um golaço. Foi um golaço. Levou até a bola pra casa, mano. Será que a bola que ele deu pro Hunter depois? Não sabia que passava futebol na TV, na pré-história. Pré-história é ótimo, né. Eu vou te falar uma coisa. O vovô jogava muita bola. Tá difícil te tirar do sério, hein. Vê se entra na brincadeira, pô. Claro que na minha época as coisas eram bem mais modestas. Vocês sabem. A gente ganhava 150 libras por semana, bicho incluído. A gente não jogava futebol pelo dinheiro. Qual é? Olha só esse gol. Uma beleza, né. Não é fácil pegar forte assim e acertar o gol. É. Hoje os caras ganham milhões. Claro que não são todos, né. Tipo assim, uma parcela mínima de jogadores de futebol. Mas... Os valores no mundo do futebol aumentam muito, isso é fato. Eu vou te ajudar com as malas. Ah não, Di. Não se preocupa com isso. Fica de boa aí e pode deixar as malas comigo. Quer levar? Eu dei pra você. Pega emprestada. Pra dividir a sorte. Mas devolve quando a temporada acabar. Tá bom. Beleza. A gente tem um avião pra pegar e se eu perder o voo vai me matar. Eu nem botei fé quando ele me deu essa folga. Caramba, não dá pra acreditar. Nóis. Caraca, eu não lembrava disso não, mano. Que doideira. Vai ter aberturinha. Mano, tive que tirar o som ali até dar a fala deles. Porque essa música, se... Vocês estão vendo o nome da música ali, ó. Se eu deixar rolando aqui no YouTube, vou tomar um Direitos Autorais bem no meio da testa. E aí tem a aberturinha, né. Ela vendo ali o voo, o pai. Não sei se é pai, na real. Alex Morgan. Neymar de bala de Bruyne. Cara, o Neymar bem novinho ali. Bem mais novo daqui. Totalmente. Será que um dia a gente vai ter um The Journey de volta? Com outra história, é claro. Seria bem interessante, né. Eu queria que tivesse todo ano. Na moral mesmo. A jornada campeões. É o nome dessa temporada e última, né. Mas cara, foi o que eu falei pra vocês. Ah, a gente joga com ela. É verdade. Seleção Feminina dos Estados Unidos treino pra eliminatórias da Copa do Mundo em 2018. Cara, que da hora, né. Que a EA foi introduzindo as mulheres no jogo, né. Teve já essa introdução legal no The Journey. Eu lembro que eles estavam botando mais times femininos também no jogo. E hoje em dia a gente tem elas no Ultimate Team. Olha que legal como evoluiu isso, cara. Aqui tem a parada da personalidade também dela, né. Nerd, equilibrada, imprudente. Vou botar o Nerd mesmo. Frio na barriga? Só quero mostrar que você joga bola. Estou bem nervosa. Hora de trabalhar. Ah, o Nerd agora seria estou bem nervosa. Não, porra. Só quero mostrar que você joga bola. É isso. Normal ficar nervosa. Eu também estou. Você? Todo mundo aqui. Nervosismo é bom. Mostra que você está afim. Aquecimento? Claro. Pode crer. Você mandou muito bem contra a Alemanha. Eu sei que a gente... Resultado fez oito. Já tinha então no fez oito. Eu não lembrava disso. Mas agora não é um amistoso, né. E eu sou a mais nova daqui. Tá me chamando de velha, é isso? Não. Tá preparada, Hunter? Mais do que nunca, professora. Então é bom me mostrar. Meninas, pra perto dos cones. Treino de passe. A gente vai meter um treininho então? É isso. Vamos meter um treininho então com a Hunter. E cara, eu ia falar pra vocês e fui interrompindo ali, né. Porque apareceu outra parada e eu acabei esquecendo. É que a parada é o seguinte, né. O The Journey começa muito bem em 17. 18 já tem uma queda da história. E ele finaliza muito mal. Falando de história, né. Eles erraram muito na história do The Journey. E cara, isso foi decepcionante. Eu lembro que, poxa, a gente comentava a besta isso. Então vamos lá. Treino básico de passe rasteiro. Treino básico de finalização. Treino básico de carrinho. E é bom pra gente relembrar um pouquinho do Feu dos 19 também, né cara. Aí, ó. Vou dar a pasta aqui de boa, né. Não tem como errar a Hunter. Aí, ó. A Rapinoe. A Rapinoe, se eu não me engano, ela já se aposentou, né. Eu lembro que a última vez que eu vi ou ela se aposentou ou ela tava pra se aposentar. Uma parada assim. Não sei se da seleção ou de fato da carreira dela inteira. Já deu até excelente. Mas isso aqui também, né mano. Tranquilinho. Eu já dei o nota A no primeiro treino aqui. Treino básico de finalização. Vamos ver se ela manda bem aqui. Toma. Para, né mano. Tem Hunter no sangue, filho. Esquece. Manda em cima. Boa. Tá. Nossa. Calma lá, filha. Aí. Só mais uma. Ai, na trave. Deu muito bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Treino básico de carrinho. Será que os caras fazem treino de carrinho na vida real? Eu não consigo acreditar nisso, mano. Vamos fazer treino de carrinho. Tá ligado? Aqui é. Toma. Vou pegar aqui. Nossa senhora. Como é que errou? Volta, volta, volta. Toma. Impossível errar um carrinho. Toma. Calma lá. Será que dá ali por trás? Isso que é treino, né? Machucando as colegas no treino. Antes de uma Copa do Mundo. Bem prudente. Boa. Agora foi perfeito. Foi um excelente também isso aqui. E agora treino lá do outro lado, né? Clube do Danny Williams. Danny Williams vai jogar pelo clube da Premier League de sua escolha. Cada clube possui diferentes expectativas e recompensas. Alguns clubes é mais fácil ser parte do time titular. Mas o salário e os bônus podem ser menores. Escolha o clube da Premier League com o qual deseja que Danny Williams assine o contrato. Muito bem. Muito bem, Danny Williams. Dá pra escolher aqui os times da Premier League da época. 19, né? Será que ele seria titular num time com guardiola? Mas olha o salário dele como é baixo, mano. Vamos ver o time que pagaria mais por enquanto é o Chelsea. 3,100. Deixa eu ver se tem alguém mais que bateria a proposta do Chelsea. Não. Chelsea é o time que mais ofereceu dinheiro. Depois veio o City com 3 mil. United com 2,950. E aqui também ali tem um negócio interessante. Que é metas de avaliação do manager. Ou seja, né? Pra você ser titular num Chelsea da vida, você tem que ter uma nota média de 8,5. Pra você ser titular num Crystal Palace, 6,5. Deixa eu ver do City. Cadê o City? 8,5 também. Então City, Liverpool e Chelsea e o United são os times mais difíceis. Também tem o Tottenham aqui com 8,5, tá? Tottenham também 8,5 aparece ali forte. Cara, quem pagou mais grana foi o Chelsea. Mas vamos pro City do guardiola, vai? Botar o Danny Williams na mão do guardiola. Opa, foi mal. Oi. Você sabe o que é pior do que chegar atrasado pro treino? Escorregar e acabar com a sua temporada. Michael. Por que você chegou tarde? Bom, eu tava numa reunião com o Roger sobre oportunidade de investimento e... Sabe como é? Você tem que especular pra, tipo, acumular e coisa e tal. Claro. Mas e você, o que tá fazendo aqui? Bom, eu tive reuniões também. Sobre o meu cliente número 1. O número único, né? Mas você deixou melhor pro final, é claro que deixou. Então manda bala, eu tenho um treino agora e o Butler vai me matar se eu atrasar hoje. Resultado fez oito também. O seguinte é que você não é um bom jogador. Essas coisas só levam mais tempo. O que você quer dizer, Michael? A verdade é que o clube tá dividido sobre você. Mas eu sou o Williams. É a cara do Williams falar isso. Vou ganhar tudo nessa temporada, vou trabalhar duro. O quê? Nada decidido? Não, 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 não. Eu sou o Williams. Sou eu quem manda aqui. Claro, claro, eu sei disso. E você também. Mas você tem que convencer eles disso. Começando com a pré-temporada, entendeu? Vai lá e mostra pro clube que você é indispensável. E lembre-se disso. Você é meu cliente número 1. Vem. Fala aí. Atrapalhado demais, velho. Preciso achar outro emprego. A pessoa já sabe, né? A bomba que ele tem na mão com o Williams. Que se acha muito bom, mas não é. E agora a gente tá num treino com o City, velho. Vá até 5. Ali, ó. Um campinho fechado, pequenininho, né? 3 contra 3. Difícil. Passei errado. Vamos tomar. Ô, Williams. Faz o gol. Isso. Vai, 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 vai. O Williams. Você chutou pro lado ainda, mano. Que isso. Ai. Boa, boa. Parece que o controle aqui nesse... Nesse joguinho aqui, nesse treino, É diferente da gameplay original do campo mesmo. Sei lá. Parece mais o modo volta, assim. Os caras se mexendo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Golaço. Ai, ai. Empatado. Mas também... Mano, o Williams é muito ruim no chutar, cara. Fala dele. Fala dele. 3. Fez o dele. Faz o gol. Boa. 4. Mais um a gente ganha. Ficou com a bola. Ai, derrubou meu jogador, mano. Caramba, fizeram o gol. Deixa não. Ai, não. Não. Caramba, a gente vai perder o jogo. Não é possível, mano. Caramba, a marcação dos caras melhorou muito depois que eu fiz 4 gols. Cara, eles estão pegando tudo, velho. Inacreditável. Não. Não é possível, mano. Inacreditável, mano. Inacreditável. É. Não deu pro time do Williams mesmo. Passa. A gente resolve o seu trato. Vai pro teu banco. E direto pra tua conta. Eu tô te falando, mano. Você vai ver seu lucro duplicar em um mês. Dois no máximo. Tudo certo aí, mano? Então? Na cor do fechado? Beleza. Beleza? Isso aí. Eu dou um pulinho com a papelada hoje à tarde. É, beleza. Pode crer. Falou. Tchau, tchau. Falou. Você, meu amigo. Você é o novo rosto da rede de restaurantes Macmillan's. É, sério. Você vai morrer de tanto comer. 28 lojas em toda a Inglaterra. Pode me chamar de Ringo do Rango. Tipo a Macmillan's. Lanchonete Macmillan's. A Millis. É. Tipo o lugar que a gente ia comer todo dia. É, sim. Isso aí, é só mesmo. Que demais, cara! E eles até te deixaram escolher entre um comercial pro rádio ou uma sessão de fotos pra anúncios impressos, tá ligado? O que você prefere? Decisões-chave. Tá, dá pra tomar as decisões-chave aqui. Cara, vamos botar aqui foto, né, mano? Rádio. Quem que escuta rádio? É bonito, é pra se mostrar, é o que eu sempre digo. Me coloca na frente da câmera. Foi demais, né? Aí, Adidas vai ser a próxima. Tô te falando. Se você continuar arrebentando, mais uns títulos, mais uns jogos como o melhor em campo e o Williams vai bombar de vez. Olha Adidas batendo na porta. Pode ser. Vai lá ver. Danny, Danny, meu garoto, você tá bombando, hein? Olha ele aí, Rogerinho, super gerente. Rogério. Nossa, é Ringo, amigo. Ah, é mesmo? Desculpa, foi mal. Ninguém nunca te chamou de Ringo. Você não pode inventar o seu apelido. Não é assim que funciona. Você pirou? Todo mundo me chamava assim na escola. Quando? Quando eu tocava bateria. Fala sério. Você tocou triângulo uma vez na bandinha da escola e mandou super mal. Não, ah, eu toquei duas vezes. Mas e como vão os negócios? Na real, a coisa tá indo super bem, Michael. O Roger aqui me conseguiu um novo patrocinador irado. A lanchonete Macmillan's. A gente comia lá direto quando era pequenininho. Lembra, né, Roger? Pode crer, é Ringo. Bom, falando sobre negócios, eu tenho uma reunião marcada pra discutir a sua renovação de contrato. No dia do último jogo da pré-temporada. Então come a bola lá no Japão pra gente fechar um bom negócio. Manera na pressão, amigo. Seu futuro depende disso, Dele. Manera na pressão. Seu futuro depende disso. E agora é hora de escolher o clube do Alex Hunter, mano. Temos aqui Atlético de Madrid, Bahia de Munique e PSG. Não, jogar com o Ney, né, cara? Grande pré-temporada do Paris Saint-Germain, verão 2018. Di Maria, Marquinhos, Verrete, Thiago Silva. Não vai ser a mesma coisa sem o Dino. Ele falando com o Di Maria e com o outro cara ali, velho. O Fon também tava ali, né? Tinha esquecido disso. Ó o Ney lá atrás, mano. Meio cabisbaixo. Olhando pra baixo. E aqui, o negócio do Hunter é uma peladinha mesmo, né? É um rachão, cara. E a gente tá no time reserva. E eu só controlo ele de fato, ó. Não consigo controlar o... Ah, não. Tô controlando todo mundo, sim. Ó o Nkunku, mano. Na época, ninguém imaginou que ele ia se dar tão bem. O time reserva do PSG é sacanagem de ruim. Paredes, verdade, mano. Draxler, caramba. O Moutinho tava aqui, cara. Perdeu a bola, inclusive. Mas bem ruim o time reserva deles. Neymar e Mbappé tá maluco. Os caras fazendo tabela aqui, velho. Vamos tomar gol do Ney. Ficou errado. Ai, ai, ai. O Hunter. Boa. Boa jogada. O Malma voltou pra ele. Aqui no meio. Aí, ó. Fala desse time reserva. Tava chegando. Boa bola. Ih, que bolão. Perdeu. Pênalti. Olha quem compreendeu o pênalti, né? Só podia ser ele. Aí tem juiz, tá? No rachão. Fala dele. Se o juiz não tá aí, ó. Puxou até o cartãozinho ali. Cara, como é que batia o pênalti mesmo? Boa. Fiquei com medo de perder, mano. Porque, né? Tá completamente diferente. Pô, já meteu nosso gol no rachão. Tá ótimo. E a gente que sofreu o pênalti ainda. Melhor ainda. Fabio agora foi bem, hein? A bola. Juiz manda seguir. Mas perdeu. Agora deu na perna. Juiz não tá marcando falta, mano. Marcou aquele pênalti, mas não tava marcando falta. Agora ele marcou, não. Acabou. Juizão, nosso amigo. Que chique, né? Esses super agentes são todos iguais. Fazem de tudo pra conseguir o que... Só dá uma chance pra ela, beleza? Não custa. Alex, obrigada por vir me encontrar. Senhora Vila... Verdade. Tinha esquecido dela também. Esse aqui é meu agente, Michael. Senhor Taylor, o responsável pela Rising Star. Faz tempo que eu acompanho o seu trabalho. Você é uma fábrica de talentos. É um prazer finalmente conhecer você. O ceviche de Vieira que eles fazem aqui é sem igual. Eu recomendo. Vamos direto ao ponto, pode ser? É claro. Alex, o senhor Taylor já deve ter falado sobre isso. A carreira dos melhores atletas sempre chega a um momento de transcender o esporte. Eles se transformam em uma marca. Pense no CR7 do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Mas isso só acontece com quem tem a equipe certa dentro e fora do campo. Claro. E o Alex já tem a equipe certa com ele. Então... Uma pessoa não é uma equipe, senhor Taylor. E um jogador como Alex precisa de muita gente nos bastidores pra explorar ao máximo a carreira dele. A gente não dá uma atenção assim pra todos os nossos clientes. Só pros especiais. Alex, meu time e eu da Vila Nova e na Associates te oferecemos a chance de ser mais do que um jogador de futebol. De ser um robô que gera dinheiro, né? De ser um ícone, senhor Taylor. Michael. Por favor, pense bem sobre isso, Alex. E eu entendo que é uma decisão muito difícil. Com licença, só preciso atender a ligação. Max? Sim, eu tô com ele agora. Como estão as coisas na sessão de fotos do Sérgio? Ótimo. Será que é o Sérgio Ramos? Parece que ela entende do assunto, né? Michael. Minha própria marca. É demais. Eu tô nesse negócio há muito tempo pra reconhecer uma armadilha. Do que você tá falando? A Beatriz Vila Nova não divide clientes com ninguém. Ela me ofereceu um ceviche de Vieira com veneno junto. Você lembra da transferência do Guedes, né? Eu me meti com o tal do Marcos Demara pra ajudar na negociação. Outro desses super agentes. Olha, eu não vou me meter com eles nunca mais, Alex. Sou eu ou ela. É verdade. Cara, eu não lembrava que tinha que escolher entre um ou outro. Eu acho que eu escolhi na época a mulher. Não tem como não escolher ela, né, mano? Preciso chegar a outro nível. Foi um prazer. Ah, na verdade... Ó, na verdade... Tem que escolher ela de qualquer forma. Eu continuo com você depois daquele rolo todo com o Real Madrid. Com todo mundo me falando pra pular fora. Que você era uma piada. E agora você não quer me apoiar nisso. Escuta, garoto. Eu tô do seu lado. Mas a realidade é que essa mulher não quer parceiro nenhum. Sério? Ou tá se sentindo ameaçado? Ei, não precisa falar assim. Quer saber? Pra mim já deu. Ah, Alex. Ela não se importa com você. Ela só se importa com dinheiro. Chega-se engraçado. Porque já me falaram a mesma coisa sobre você. O que ela tá te oferecendo vai exigir muito sacrifício da sua parte, tá? Esteja preparado pra isso. É isso, rapazada. Então a gente acompanha o início da história aqui, né? Do The Journey. Temporada 3. A gente fez a temporada 1, temporada 2. E agora chegamos na temporada 3 do Feu 19. Foi legal ver essa evolução do Feu 17, 19. Porém, como eu já disse pra vocês, a história, na minha opinião, começou muito bem. Depois ela foi caindo e caindo. E esse The Journey 3 começa com tudo, né, mano? Você joga com a menina, com a irmã do Hunter. Você joga com o vô do Hunter. Com o Daniel Williams. E com o próprio Alex Hunter. Tudo isso só no início. Foi muito bom relembrar aqui com vocês, rapaziada. Quem sabe um dia aí, mais pra frente, a gente não faça a série toda de novo, né? Sei lá. Seria legal, talvez. Tamo junto. E até mais.